O HERÓI DE MIL FACES Joseph Campbell CAPÍTULO 2 A INICIAÇÃO 1. O CAMINHO DE PROVAS Você está ouvindo o canal Eu OUVI AQUELE LIVRO. Siga-nos no Instagram. Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma sucessão de provas. Essa é a fase favorita do mito-aventura. Ela produziu uma literatura mundial plena de testes e provações miraculosos. O herói é auxiliado, de forma encoberta, pelo conselho, pelos amuletos e pelos agentes secretos do auxiliar sobrenatural que havia encontrado antes de penetrar nessa região. Ou talvez, ele é que descubra pela primeira vez que existe um poder benigno em toda parte que o sustenta em sua passagem sobre-humana. Um dos mais conhecidos e encantadores exemplos do motivo das tarefas difíceis, entre aspas, é o da procura do amante perdido, cupido, por parte de psiquê. A que os papéis principais se invertem. Ao invés de o amado tentar conquistar sua noiva, cabe a esta fazê-lo. E em vez de um pai cruel, que subtrai a filha ao amante, há uma mãe ciumenta, Vênus, que oculta o filho, cupido, da noiva. Quando psiquê apelou a Vênus, a deusa tomou-a violentamente pelos cabelos e atirou-lhe a cabeça ao solo. Em seguida misturou uma grande quantidade de trigo, cevada, paínço, sementes de papoula, ervilha, lentilha e feijões, formando com eles uma pilha, e ordenou à moça que os separasse antes de a noite cair. Psiquê foi auxiliada por um batalhão de formigas. Vênus lhe disse, em seguida, que colhesse o velocino de ouro de uma certa espécie de carneiro selvagem, de chifres afiados e mordida venenosa, que habitava um vale inacessível numa perigosa floresta. Mas um junco verde lhe ensinou a colher os fios de lã que os carneiros deixavam à sua passagem. Então, a deusa exigiu um cântaro de água de uma fonte enregelante, situada no topo de uma altíssima montanha guardada por dragões que jamais dormiam. Uma águia se aproximou e realizou por psiquê a prodigiosa tarefa. Foi-lhe ordenado, por fim, que trouxesse do abismo do mundo inferior uma caixa cheia de beleza sobrenatural. Mas uma alta torre lhe disse como descer ao mundo inferior. Deu-lhe moedas para pagar o óbulo a Caronte e um bolo para Cérbero, e incentivou-o a seguir. A viagem de psiquê ao mundo inferior é apenas uma das inúmeras aventuras desse tipo, empreendidas pelos heróis dos contos de fadas e dos mitos. Dentre as mais perigosas estão as dos xamãs dos povos da extremidade norte do mundo. Lapões, siberianos, esquimós e certas tribos indígenas americanas. Quando se põe a buscar as almas perdidas ou raptadas dos doentes. O xamã dos siberianos veste-se para a aventura com um traje mágico, que representa uma ave ou rena. O princípio sombra do próprio xamã. A forma de sua alma. Seu tambor é seu animal. Sua águia. Rena ou cavalo. Diz-se que ele voa ou corre nele. O cajado que ele carrega é outro dos seus adjutórios. E ele é assistido por grande número de familiares invisíveis. Um dos primeiros viajantes a estar entre os lapões, deixou uma vívida descrição do extraordinário desempenho de um desses estranhos emissários enviados ao reino dos mortos. Como além é um lugar de noite eterna, a cerimônia do xamã deve ser realizada após a chegada da noite. Os amigos e vizinhos reúnem-se na sombria e parcamente iluminada cabana do paciente e seguem com atenção as gesticulações do mágico. Primeiramente ele convoca os espíritos auxiliares. Estes chegam, invisíveis a todos, menos a ele. Duas mulheres em vestes cerimoniais, mas sem cintos e com um capuz de linho. Um homem sem capuz nem cinto e uma adolescente o assistem. O xamã descobre a cabeça. Afrouxa o cinto e os cadarços. Cobre a face com as mãos e passa a fazer uma variedade de círculos. Subitamente, com gestos muito violentos, grita. A prontar a rena, pronto para partir. Levantando um machadinho, começa a golpear os próprios joelhos com ele, girando-o na direção das três mulheres. Retira brasas ardentes do fogo, com as próprias mãos. Circula três vezes em torno de cada uma das mulheres e por fim cai, como um homem morto, entre aspas. Durante todo o tempo, ninguém pode tocá-lo. Agora, quando repousa em transe, deve ser observado com tanta atenção que nem sequer uma mosca deve pousar sobre seu corpo. Seu espírito partiu e ele agora se encontra diante das sagradas montanhas onde habitam os deuses. As mulheres que o assistem cochicham entre si, tentando adivinhar em que parte do além ele se encontrará agora. Se mencionarem a montanha correta, o xamã moverá uma mão ou um pé. Muito tempo depois, ele começa a retornar. Com voz baixa e fraca, enuncia as palavras que ouviu no mundo inferior e as mulheres passam a cantar. O xamã pouco a pouco desperta, declarando tanto a causa da enfermidade como o tipo de sacrifício a ser feito. Em seguida, anuncia o tempo que levará para que o paciente fique curado. Em sua laboriosa jornada, registra outro observador. O xamã deve encontrar e vencer certo número de diferentes obstáculos. Budak. Que nem sempre são superados com facilidade. Depois de ter percorrido densas florestas e maciças cadeias de montanhas, nas quais por vezes encontram os ossos de outros xamãs e de suas montarias, mortos ao longo do caminho, alcançam uma abertura na terra. Começam agora os estágios mais difíceis da aventura quando as profundezas do mundo inferior e suas notáveis manifestações se abrem diante dele. Depois de apaziguar os vigias do reino dos mortos e de passar por numerosos perigos, chega ele, afinal, ao senhor do mundo inferior, o próprio Erlik. E este se atira sobre ele, com gritos horríveis. Mas, se o xamã for habilidoso o suficiente, pode fazer o monstro retroceder com promessas de luxuosas oferendas. Esse momento do diálogo com o Erlik é o ápice da cerimônia. O xamã entra em êxtase. Em toda a tribo primitiva, escreve o doutor Jezer Hohen, encontramos o curandeiro no centro da sociedade e é fácil demonstrar que ele é neurótico ou psicótico, ou pelo menos que sua arte tem como fundamento o mesmo mecanismo presente à neurose ou à psicose. Os grupos humanos são influenciados pelos seus ideais grupais, sendo que estes sempre se baseiam numa situação infantil. A situação infantil é modificada ou invertida pelo processo de amadurecimento e novamente modificada, pelo necessário ajustamento à realidade. E, no entanto, ali está fornecendo os vínculos libidinais invisíveis, sem os quais nenhum grupo humano poderia existir. O curandeiro, por conseguinte, apenas torna visíveis e públicos os sistemas de fantasia simbólica presentes na psique de todo membro da sociedade. Eles são os líderes desse jogo infantil e os iluminados condutores da ansiedade comum. Combatem os demônios, de maneira que os outros possam perseguir a presa e, em geral, lutar contra a realidade. E assim é que, se alguém em qualquer sociedade assumir por si mesmo a tarefa de fazer a perigosa jornada na escuridão, por meio da descida, intencional ou involuntária, aos tortuosos caminhos do seu próprio labirinto espiritual, logo se verá numa paisagem de figuras simbólicas, podendo qualquer delas devorá-lo. O que não é menos maravilhoso que o selvagem mundo siberiano do Pudak e das montanhas sagradas. No vocabulário dos místicos, esse é o segundo estágio do caminho. O estágio da purificação do eu, em que os sentidos são purificados e tornados humildes, e as energias e interesses concentrados em coisas transcendentais. Ou, num vocabulário mais moderno, trata-se do processo de dissolução, transcendência ou transmutação das imagens infantis do nosso passado pessoal. Em nossos sonhos, os perigos, gárgulas, provações, auxiliares secretos e guias ainda são encontrados à noite, e podemos ver refletidos em suas formas, não apenas todo o quadro da nossa presente situação, como também a indicação daquilo que devemos fazer para ser salvos. Fiquei diante de uma caverna escura, desejando adentrá-la, sonhou um paciente no início da análise, e tremia ao pensar que poderia não ser capaz de encontrar o caminho de volta. Vi besta após besta, é o registro de Emanuel Zvidenborg, em seu caderno de sonhos, relativo à noite de 19 e 20 de outubro de 1744. E elas abriram suas asas, e eram dragões. Eu voava sobre elas, mas uma delas me sustentava. E o dramaturgo Friedrich Hebel registrou um século depois, 13 de abril de 1844. Em meu sonho, eu era levado, com grande força, mar adentro. Havia ali terríveis abismos, com rochas, aqui e ali, onde era possível segurar. Temístocles sonhou que uma cobra se enrodilhou em torno do seu corpo. Achegou-se ao seu pescoço, e quando lhe tocou a face, tornou-se uma águia, que o pegou em suas garras, e carregando-a para cima, levou-a a uma grande distância, e o depositou sob o estandarte dourado de um arauto, que apareceu de repente. A águia fez isso com tanto cuidado, que ele se sentiu imediatamente aliviado do seu grande temor e ansiedade. As dificuldades psicológicas específicas do sonhador, com frequência, são reveladas com simplicidade e força tocantes. Eu tinha de escalar uma montanha. Havia todo tipo de obstáculos no caminho. Eu tinha hora de pular um foço, hora de transpor uma cerca, e por fim, parar, por ter perdido o fôlego. Eis o sonho de um gago. Estaquei diante de um lago que me pareceu completamente parado. De repente, enrompeu, nele, uma tempestade, e altas ondas se elevaram, de modo que todo o meu rosto foi molhado. Eis o sonho de uma moça que temia o enrubecimento, eritrofobia, e cuja face, quando ela corava, ficava molhada de suor. Eu estava seguindo uma garota que caminhava à minha frente, numa rua escura. Eu a via apenas por trás e lhe admirava a bela figura. Um poderoso desejo se apossou de mim e passei a correr atrás dela. De repente, uma viga, como que, atirada por uma mola, surgiu em plena rua e bloqueou o caminho. Despertei com o coração disparado. O paciente era homossexual. A viga atravessada, um símbolo fálico. Entrei num carro, mas não sabia dirigir. Um homem sentado ao meu lado me dava as instruções. Enfim, as coisas iam correndo muito bem e chegamos a uma praça onde havia algumas mulheres paradas. A mãe de minha noiva me recebeu com grande alegria. O homem era impotente, mas havia encontrado no psicanalista um instrutor. Uma pedra quebrou meu parabrisa. Eu agora estava exposta à tempestade e à chuva. Caíram-me lágrimas dos olhos. Poderia eu chegar ao meu destino nesse carro? A sonhadora era uma jovem que havia perdido a virgindade e não conseguia se recuperar da experiência. Via metade de um cavalo no solo. Ele contava com uma única asa e tentava levantar-se, mas não o conseguia. O paciente era um poeta que tinha de ganhar o pão de cada dia trabalhando como jornalista. Fui mordido por uma criança. O sonhador sofria de infantilismo psicossexual. Estou preso com meu irmão num cômodo escuro. Ele traz uma grande faca nas mãos. Tenho medo dele. Digo-lhe, você vai me deixar louco e me levar para o hospício. Ele sorri com um malicioso prazer replicando. Você sempre vai ficar preso a mim. Uma corrente está amarrada em torno de nós dois. Olhei para as pernas e vi pela primeira vez a espessa corrente de ferro que me prendia ao meu irmão. O irmão, comenta o doutor Stickel, era a doença do paciente. Estou passando por uma estreita ponte, sonho uma garota de 16 anos. De repente, ela se quebra sob meus pés e caio na água. Um policial mergulha para me procurar e me traz de volta, em seus fortes braços, para a margem. De repente, tenho a impressão de que sou um corpo morto. O policial também me parece muito pálido, como um cadáver. O sonhador está absolutamente abandonado e sozinho no mais fundo de uma adega. As paredes do cômodo em que está vão se estreitando progressivamente, de modo que ele não pode mover-se. Acham-se combinados nesta imagem as ideias de útero materno, prisão, sela e túmulo. Sonho que tenho de passar por intermináveis corredores. Então, fico numa pequena sala que se assemelha à sala de banho dos banheiros públicos. Obrigam-me a deixar a sala e tenho de passar outra vez por um ambiente sujo e escorregadio, até chegar a uma pequena porta engradada. Sinto-me como um recém-nascido e penso. Isso significa um renascimento espiritual para mim, através da análise. Não pode haver dúvida. Os perigos psicológicos pelos quais passaram gerações anteriores, com a orientação oferecida pelos símbolos e exercícios espirituais de sua herança mitológica e religiosa, nós, hoje, desde que não sejamos crentes ou se crentes, desde que nossas crenças herdadas fracassem em representar os reais problemas da vida contemporânea, devemos enfrentar sozinhos, ou, na melhor das hipóteses, com uma orientação experimental, improvisada e poucas vezes muito efetiva. Eis nosso problema, na qualidade de indivíduos modernos, esclarecidos, entre aspas, que foram privados da existência de todos os deuses e demônios por meio da racionalização. Não obstante, ainda podemos ver, na multiplicidade de mitos e lendas que chegaram até nós, ou que têm sido registrados nos confins da Terra, o esboço de alguns elementos do nosso destino ainda humano. Para ouvir e aproveitar, porém, devemos submeter-nos, de certo modo, à purgação e à entrega. E aí temos parte do nosso problema. Como fazê-lo exatamente? Ou pensais que entrarieis no jardim da bem-aventurança, sem passar de pelas provações, porque passaram aqueles que vieram antes de vós? O mais antigo relato, registrado da passagem pelos portais da metamorfose, é o mito sumeriano da descida da deusa em Nana, ao mundo inferior. Do grande acima, ela dirigiu sua mente para o grande abaixo. A deusa, do grande acima, dirigiu sua mente para o grande abaixo. E Nana, do grande acima, dirigiu sua mente para o grande abaixo. Minha senhora deixou o céu, deixou a terra. Ao mundo inferior, ela desceu. Ela se adornou com vestimentas e joias de rainha. Sete divinas sentenças prendeu ao cinto. Estava pronta para entrar na terra sem retorno, entre aspas. O mundo inferior da morte e das trevas, governado por sua inimiga e irmã, a deusa Ereshkigal. Temendo que sua irmã pudesse matá-la, Inana instruiu Ninshubur, sua mensageira, a dirigir-se ao céu e apresentar um clamor por justiça no grande plenário dos deuses, caso ela não retornasse dentro de três dias. Inana desceu. Aproximou-se do templo de Lápis Lazuli e encontrou-se no portão com o porteiro-chefe que lhe perguntou quem era e por que para ali se dirigira. Sou rainha do céu, do lugar onde o sol se levanta, replicou ela. Se sois a rainha do céu, disse ele, do local onde o sol se levanta, por que, dizei-me, por favor, viestes à terra sem retorno? Como vosso coração vos conduziu ao caminho de onde o viajante não retorna? Inana declarou que havia ido para lá a fim de acompanhar as cerimônias fúnebres do marido de sua irmã, o senhor Gugalana. Diante disso, Nete, o porteiro, pediu-lhe que aguardasse até que falasse com Ereshkigal. Nete, recebeu instruções de abrir os sete portões à rainha do céu, mas também de seguir o costume e remover em cada portal uma parte de suas vestes. Ah, por Inana, diz ele, vim de Inana, entrai. Ao passar pelo primeiro portão, a Shugurra, a coroa da campina de sua cabeça foi removida. O que, por favor, significa isso? Extraordinariamente, oh Inana, foram as sentenças do mundo inferior cumpridas. Oh Inana, não discuti os ritos do mundo inferior. Ao passar pelo segundo portão, o bastão de lápis lazuli foi removido. O que, por favor, significa isso? Extraordinariamente, oh Inana, foram as sentenças do mundo inferior cumpridas. Oh Inana, não discute os ritos do mundo inferior. Ao passar pelo terceiro portão, as pequenas pedras de lápis lazuli do seu pescoço foram removidas. O que, por favor, é isso? Extraordinariamente, oh Inana, foram as sentenças do mundo inferior cumpridas. Oh Inana, não discute os ritos do mundo inferior. Ao passar pelo quarto portão, as reluzentes pedras do seu colo foram removidas. O que, por favor, significa isso? Extraordinariamente, oh Inana, foram as sentenças do mundo inferior cumpridas. Oh Inana, não discute os ritos do mundo inferior. Ao entrar no quinto portão, o anel de ouro de sua mão foi removido. O que, por favor, significa isso? Extraordinariamente, oh Inana, foram as sentenças do mundo inferior cumpridas. Oh Inana, não discutir os ritos do mundo inferior. Ao entrar no sexto portão, o peitoral que lhe protegia o peito foi removido. O que, por favor, significa isso? Extraordinariamente, oh Inana, foram as sentenças do mundo inferior cumpridas. Oh Inana, não discutir os ritos do mundo inferior. Ao passar pelo sétimo portão, todos os adornos de senhora do seu corpo foram removidos. O que, por favor, significa isso? Extraordinariamente, oh Inana, foram as sentenças do mundo inferior cumpridas. Oh Inana, não discutir os ritos do mundo inferior. Desnuda, ela foi conduzida ao trono onde se curvou. Os sete juízes do mundo inferior, os Anunnaki, sentados diante do trono de Ereshkigal, dirigiram os olhos para Inana, os olhos da morte. Há uma palavra deles, a palavra que tortura o espírito. A pobre mulher transformou-se em cadáver, sendo o cadáver pendurado num poste. Inana e Ereshkigal, as duas irmãs, luz e trevas, respectivamente, representam juntas, nos termos da antiga simbologia, a mesma deusa dividida em dois aspectos. Seu confronto resume todo o sentido do difícil caminho de provas. O herói, deus ou deusa, homem ou mulher, a figura de um mito ou sonhador num sonho, descobre e assimila seu oposto, seu próprio eu insuspeitado. quer engolindo-o, quer sendo engolido por ele. Uma a uma, as resistências vão sendo quebradas. Ele deve deixar de lado o orgulho, a virtude, a beleza e a vida e inclinar-se ou submeter-se aos desígnios do absolutamente intolerável. Então descobre que ele e o seu oposto são não de espécies diferentes, mas de uma mesma carne. Aprovação é um aprofundamento do problema do primeiro limiar e a questão ainda está em jogo. Pode o ego entregar-se à morte? Você está ouvindo o canal Eu Ouvir Aquele Livro. Pois muitas cabeças têm essa hidra circundante. Cortada uma delas, duas outras se formam. Exceto se for aplicado ao coto mutilado o cauterizador apropriado. A partida original para a Terra das Provas representou tão somente o início da trilha, longa e verdadeiramente perigosa, das conquistas da iniciação e dos momentos de iluminação. Cumpre agora matar dragões e ultrapassar surpreendentes barreiras, repetidas vezes. Enquanto isso, haverá uma multiplicidade de vitórias preliminares, êxtases que não se podem reter e relances momentâneos da Terra das Maravilhas. das Maravilhas. Tchau.